E aí vai continuar rolando essa festa, depois o casal vai pra casa e aí o Camilo vai surtar, vai querer descontar todo o ódio que ele sente na esposa Ela vai ainda afirmar dizendo que não sabia que o chocolate ia estar lá e continuar essa mentira E no final das contas o Camilo vai ficar tão furioso que vai ameaçar matar a Vivi, dar um tiro na cara dela, desconfigurar o rosto dela Pra que ela nem trabalhe mais como blogueira, ela vai ficar tão assustada que ela vai dar um jeito de encontrar um celular Porque pra quem não sabe, o Camilo conseguiu pegar o celular dela, ele que responde às vezes até as mensagens da esposa E aí então ela vai conseguir esse novo aparelho telefônico e vai mandar uma mensagem pro pai dela e falando assim Eu preciso que você me ajude, eu preciso de socorro, alguém me resgata dessa relação E aí o Otávio, ele vai falar pra filha, olha, não se preocupe, eu tô tentando agilizar todo esse processo Porque eles querem o quê? Comprar uma ilha e fazer dessa ilha o refúgio ali da Vivi e também do chiclete Se isso vai dar certo ou não, só assistindo A Dona do Pedaço pra saber Então, pra você que tá vendo a novela, um dos grandes mistérios é descobrir se realmente a Joana, que apareceu aí em A Dona do Pedaço recentemente É filha da Maria da Paz, de verdade, ou não? Porque pra quem não sabe, ou só pra relembrar que saiu na internet também na mídia Supostamente a Juliana Paz teria gravado, ela teria gravado cenas que comprovava que a Josiane foi trocada na maternidade Não só ela, mas outras pessoas também, enfermeiras e provavelmente até a Matilde estaria envolvida nessa história Aí, agora, com a entrada da Joana, essa teoria vem com força E nos próximos capítulos, esse mistério promete ser revelado, ou não? Porque eu quero que depois você dê a sua opinião sobre o assunto O que vai rolar? A Joana, ela vai ficar muito intrigada Que toda vez que a avó dela tem os momentos de lucidez dela Pra quem não sabe, ela é uma senhorinha doente e tal Ela tem problema na memória, ela tem Alzheimer E aí, quando ela tem esses momentos lúcidos, ela sempre lembra de fatos que liga a história da Joana com a Maria da Paz Ou com o Dodô, aliás, com a Dodô, né? Que é a Rose Campo Ou com o Eusébio E aí ela fica muito curiosa, porque a avó dela antes não falavam desses assuntos com ela, né? Então, ela começa a investigar esse caso E aí, quem vai também entrar nessa história vai ser o Roque Vai estar apaixonado, está já, na verdade, apaixonado por ela E aí eles vão estar namorando nessa altura da novela Então o Roque é o grande investigador ali, o Sherlock Holmes da novela de A Dona no Pedaço Então ele também vai entrar nessa história E aí, ele vai começar, ele consegue uma pista muito importante Que liga a Matilde com o Eusébio, que é o pai dele E com a mãe dele, que é a Dodô, que é a Doroteia E aí ele vai pressionar os pais e tentar descobrir o que é isso que está ligando a Matilde com os pais dele No final das contas, ele vai descobrir que a Matilde, uns anos atrás, apareceu na porta deles Bateu ali e falou que a Josiane não era filha da Maria da Paz E que a Joana, que é a neta dela, era a verdadeira filha da Maria da Paz Então seria realmente uma bomba na vida da protagonista de A Dona no Pedaço Só que eles não levaram a sério essa história E aí eles resolveram guardar esse segredo Não sei, você sabe que seu amigo, de repente, o filho dele não é realmente dele E você, sei lá, vou guardar essa informação porque acho que não é verdade E aí no final das contas, eles não revelaram isso para a Maria da Paz Os anos se passaram e aí o destino, destino Ele tratou de unir essas pessoas novamente Aí o Roque vai ficar furioso, né? Porque os pais não contaram para a Maria da Paz essa possibilidade Então vai atrás da Maria da Paz, abre o jogo, também conversa com a Joana E ele dá a dica para as duas Eu acho que o melhor para vocês resolverem essa situação vai ser fazer um exame de DNA E aí as duas realmente vão fazer esse exame No final das contas, o exame será feito Porém, vai ter até protesto do Amadeu Porque o Amadeu escuta essa história e ele fica descrente Ele acredita que realmente a Josiane é filha dele e também da Maria da Paz Por quê? Ele acha que a Josiane é a cara da avó dele Da irmã dele que morreu Ela foi assassinada, na verdade, pela Dulce, que era a Fernanda Montenegro Então ele começa a encontrar traços na família dele, na Josiane Então para ele não é verdade Na verdade, a Agatha Moreira é realmente filha dele E aí o que vai continuar, assim, essa tensão vai continuar rolando e tal E o exame de DNA vai ser feito E o resultado vai ser o seguinte, eu já te conto agora Comprova que a Josiane realmente é filha da Maria da Paz Porém, por mais que tenha feito esse exame de DNA Há quem diga que, na verdade, alguém pode ter trocado Assim como aconteceu com relação ao Regis e o filho dele Para quem não lembra, assim, só para você realmente relembrar O Regis, para provar para a Maria da Paz que é um bom cara Que não teria abandonado o filho dele, que é cadeirante e tal Ele forjou o resultado do exame de DNA E aí no final das contas ele foi lá e fez realmente E no final das contas realmente deu positivo Então, pode ser que alguém, até então, essa história ainda está bem misteriosa Não se sabe por que que rolaria isso de troca de bebês, enfim Mas, então, alguém pode te ter trocado Então, não necessariamente por conta da novela estar mostrando que a Josiane realmente é filha da Maria da Paz A Joana não possa ser também Vai que aconteça isso, né? Descubram que é uma farsa Então, assim, me digam aí o que você acha Se realmente esse exame de DNA vai ser verdadeiro ou não Se a Joana pode ser filha realmente da Maria da Paz ou não Talvez seja uma artimanha do Valsir Carrasco Para enganar o público, né? Para manter todo mundo aí preso, assim, na novela assistindo Para descobrir essa verdade Então, assim, esse é o mistério Já te contei o que vai rolar Então, vamos descobrir como que vai ser esse final, né? Então, espero que você tenha gostado dessas notícias sobre A Dona do Pedaço Acompanhe mais sobre o nosso canal aqui do YouTube Também nosso podcast que fala sobre as celebridades e também fofocas E também sobre novela, por que não? Então, espero que você tenha gostado Dê a sua curtida, compartilhe esse vídeo E a gente se vê numa próxima Tchau!